Bom, e a gente muda de assunto para falar agora do caso do coronel Naime, ele que foi preso desde fevereiro, está preso desde fevereiro de 2023, coronel da PM do Distrito Federal, Jorge Eduardo Naime, teve um pedido de liberdade, mais uma vez, negado pelo ministro Alexandre de Moraes do STF. Moraes também negou a soltura do tenente Rafael Pereira Martins. A decisão da última semana é uma resposta ao pedido dos advogados dos militares. A defesa do coronel Naime alegava que o advogado constituído não havia tido acesso aos autos da ação penal, inviabilizando um recurso. Antes da decisão de Moraes, a Procuradoria-Geral da República havia se manifestado contra a liberdade dos dois. O coronel Naime e o tenente Martins são investigados no inquérito do 8 de janeiro. Naime estava de férias no dia da invasão às sedes dos três poderes e nega as acusações de omissão ou conivência. Ana Paula Henkel, muito boa noite. Seja bem-vinda conosco nesta terça-feira. Ana, quero te ouvir sobre essa decisão do ministro Alexandre de Moraes. E um fato que é interessante, a gente traz aqui essa notícia, é que a defesa do coronel Naime diz que não teve acesso integral aos autos, que é algo comum entre vários indiciados e condenados em relação aos atos do 8 de janeiro. Quem teve, Paula, desses investigados todos do 8 de janeiro, das milícias digitais? Acho que a exceção é quem de fato teve acesso aos autos. Boa noite, Paula. Boa noite, Piotto, Silvio, meu mestre Augusto. Muito boa noite à nossa audiência, maravilhosa. Paula, um estado de exceção absoluto. O coronel Naime é mais um de uma longa lista de presos políticos hoje no Brasil. O Moraes nega mais uma vez liberdade ao coronel. E no caso do Felipe Martins, ele sequer comenta ali, ou atua ali nos autos. O próprio ex-desembargador Sebastião Coelho, que nós entrevistamos aqui, agora está tomando conta da defesa do Felipe Martins, disse que até hoje ele não tem acesso aos autos. O Felipe Martins já aprovou a sua inocência e continua preso. Então, até quando nós continuaremos sob esse estado de exceção? Vocês estavam falando aí da PEC para aumentar mais um penduricalho para o Judiciário, a PEC do Rodrigo Pacheco. E foi o que o Silvio disse. Para isso, para esse tipo de aceno para o Judiciário, para mais um ponto de rombo nas nossas contas, o Rodrigo Pacheco tem tempo para discutir, para dar entrevista. Hoje eu vi uma longa entrevista dele para falar dessa PEC. PEC, colocar isso dentro da Constituição. Mas para proteger a nossa Constituição, contra esse regime totalitário de Alexandre de Moraes, isso o Rodrigo Pacheco não tem tempo. Não articula, não dá entrevista, fica simplesmente mandando esses acenos para o Judiciário, enquanto nós temos presos políticos no Brasil. É vergonhoso. O papel de Rodrigo Pacheco na nossa política hoje é um papel vergonhoso e que vai ficar para a nossa história. Tomara que Minas Gerais não coloque, tire Rodrigo Pacheco da vida pública e não coloque nem para síndico de prédio, porque é vergonhoso, não tem outra palavra. Nós vamos noticiar que Moraes negou mais uma vez liberdade a mais uma pessoa que está presa inconstitucionalmente, enquanto o Rodrigo Pacheco quer aumentar o salário do Judiciário. É o Brasil de 2024. Augusto Nunes, muito boa noite. Boa noite, Paula, nossa chefe, Silvio, meu irmão, Pioto, meu amigo, Ana, minha parceira querida. Boa noite a você que nos acompanha. Sobre o Rodrigo Pacheco, eu não preciso dizer mais nada, porque foi dito tudo. Ele só está ensinando como se preside um congresso, se é presidente do Senado, preside um congresso, de joelhos. De joelhos. Ele está agora querendo ficar bem com todo o Judiciário. Esse tipo de... Ele tem medo, né? Medo e interesses pecuniários aí. Hoje, está havendo o editorial do Estadão dizendo que é uma loucura. Estão loucos quem fala em ditadura do Judiciário. Nós somos loucos. É verdade que não tem uma ditadura proclamada. Não tem uma ditadura formalizada, porque nenhuma ditadura faz isso. A gente sempre lembra aqui que é a República Democrática da Alemanha, Alemanha Oriental. Cuba, então, é... República. Todos são repúblicas. A democracia em toda parte, desde que esteja no poder a esquerda e a extrema esquerda. Nem a Coreia é ditadura. Você não chama nenhum esquerdista de ditador, a imprensa. Chama de líder. E o líder da Coreia... Mas calma, é o ditador. O líder da Venezuela, o presidente da Venezuela, não. É ditador. Nós estamos a caminho de uma ditadura escancarada do Judiciário se continuar esse tipo de atitude. Hoje, o que nós temos é um monumento ao arbítrio. Eu desrespeito total, diário, diário, repetido, né? Reincidente à Constituição. Se não respeita a Constituição, o Judiciário não pode ser considerado uma instituição que age legalmente. O Judiciário está agindo fora da lei. No futuro, quem consultar a Revista Oeste ou os áudios desse programa, os vídeos desse programa, saberá que os juízes e os ministros hoje não precisam respeitar o sistema acusatório. O juiz abre o inquérito e vai em frente. não precisa respeitar prazos quanto a prisões temporárias, temporárias, preventivas. Eles transformam tudo em prisão perpétua. A prisão sem prazo definido é perpétua. Perpétua. Eles prendem sem provas, eles soltam e concedem a meia liberdade, porque a pessoa sai com tornozeleira eletrônica, e não mostram o Estadão. É isso, quem conheceu a ditadura de verdade, olha aqui, o Estadão conheceve bons e maus momentos. Agora, eles sofreram a ditadura do Estado Novo. As outras, eles conviveram até harmoniosamente em muitos momentos. Então, não vem com essa como a folha cuja história parece ter começado nas diretas já. Mostramos aqui que não foi bem assim. Voltando a esse editorial, eles acusam de golpistas, de novo, quem denuncia inquéritos ilegais, o sumiço do devido processo legal, o direito de ampla defesa foi assassinado. Está tudo evidente aqui, a Ana lembrou bem, o caso do Felipe Martins, continua preso, continua preso, ele não fez nada. E você não sabe direito do que é, ele foi acusado de ter viajado para os Estados Unidos, provou que não viajou, continua preso. Eles estão esperando que um dia o Felipe confesse que foi para os Estados Unidos. Se ele mentir, se ele desinformar, aí sim ele poderá ser favorecido pelos que combatem a desinformação. Fake news. Fake news é dizer que o Felipe Martins tem alguma culpa. Fake news é dizer que é legal você prender, você negar o acesso aos autos, o acesso ao inquérito, ao processo do advogado. Isso nunca aconteceu. Em 1968, com o AI-5, todos os processos políticos foram transferidos para a justiça militar. Na justiça militar, havia, e se destacou entre eles o general Períbe Viláqua, havia ministros que defendiam a libertação de presos envolvidos com a luta armada. Aqui, o Alexandre de Moraes não concede ao advogado o direito de ver a acusação feita ao seu cliente, que é o caso do Felipe Martins. Não mostra, como disse o advogado. Ainda espera. Então, é o seguinte, quem não percebe que o Brasil está sob a direção do judiciário, seja ela qual for, com a anuência do governo, que o governo é protegido pelo judiciário, ou é muito tolo, ou é muito cínico, e de qualquer forma, é parceiro dos que estão vendo esse monumento à ditadura, ao arbítrio.